I am very, very crazy Uma sensação que não acaba E dentro de um caçulo O mundo inteiro se encontra Sombras vêm lentamente encobrindo Uma festa então Todos podem ir se alimentando Trovas fome no ar só Desejam descansar Tudo pode ser devorado Mesmo dizendo que não Você deve entregar a sua vida E pode expandir os seus sentidos Sem parar de provar Sem parar de demorar Ah, não é o bastante Sem nem pensar eu vou I am very, very crazy Uma sensação que não acaba E em novo na manhã Se amei seguindo o seu amor Very, very sexy Um banquete que não mete o sabor E dentro de um caçulo O mundo inteiro se encontra Quero consumir O que está a fugir O mundo inteiro se encontra Agora é o Breakout, Breakout Vamos enfrentar Cryout, Cryout Determinação Vai me levar Embar o Breakout, Breakout Eu sempre vou Cryout, Cryout Muda a alcançar